O Levante dos Druidas, dois dias mais tarde, nas profundezas do Vale da Ibernia. Começamos bem esse ano já né, o Warcraft 3 a promessa que deveria vir aí com tudo pra abalar o mercado. Esse cara conseguiu mano. Se fosse uma empresa indie, tá ligado, nem ficava puto. Mas uma empresa que gosta tanto do jogo igual a Blizzard, cara. É triste. Faz mil anos desde que a vi pela última vez, Tirante. Eu pensava em você sempre que andava pelo sonho esperalda. Gado! Meu coração alegra-se em vê-lo novamente, Malfurion, mas não teria despertado você a menos que houvesse uma necessidade urgente. No sonho, senti nossa terra sendo corrompida como se fosse meu próprio corpo. Você estava certa em me despertar. A legião ardente voltou no forno. Cenários está morto e forasteiros andam livremente por nossos vales mais sagrados. Como foi profetizado. Sem dúvidas, Arquimonde irá rumo ao Pico Rajal e atacará a árvore do mundo. Se ele conseguir drenar as energias da árvore, este mundo estará condenado. Eu pensava apenas em despertar você e os outros druidas. Os druidas do Gadanho vivem nos retiros de túmulos ao final deste vale. Se conseguirmos alcançá-los, podemos ter uma chance de deter Arquimonde e seus demônios. É isso aí, rapazes. Expulsamos eles. Vamos nos reagrupar na base e cuidar dos feridos. Então os forasteiros também lutam contra os mortos-vivos? Eles poderiam ser aliados poderosos contra Arquimonde e seu pano. São mestiços e nada mais. São responsáveis pela morte de Cenários. Prefiro ser amaldiçoada a lutar ao lado deles. Talvez você esteja certo, meu amor. Montaremos aqui nosso assentamento. Mantenha as sentinelas em alerta. Duvido que nos livramos de vez dos forasteiros ou dos mortos-vivos. Que assim seja. Ou é amor? Acha agora nao? Que assim seja. ats e srsemp Nasceu de posicionar minhas torres aqui, acho que aqui e outra aqui. A música ficou mais alta de repente. O que ameaça essas terras? A música ficou mais alta de repente. Ache toda uma. Assim será. Conforme a vontade da deusa. Que assim seja. Saudades mal foram sem montaria, hein? Saudades. E a roupa dele era muito mais legal do Reinos do Caos lá. Reinos do Caos, né? Que assim seja. Vocês podem ir pegando madeira enquanto a gente... Pegue essa parada aí. Alguém ameaça a selva? Que isso. Que isso. Esperem, conheço esses pelússos. Eles fugiram do Vale Gris quando a corrupção começou a se espalhar. Talvez, não tenham escapado da corrupção afinal. Tá saindo a gelo monstro, pô. Sai fora. Para de me seguir, pô. Tô só explorando. E aí? Minha era um breve. A terra ainda nasceu em verdades. A deus da chama. Sua construção está terminada. Acha toda uma. Agora, pode pegar o urno minha gente. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Galho de Pau de Ferro Vou fazer aqui o Corujito Alguém ameaça a selva? Que assim seja Alguém ameaça a selva? Agora sim Os humanos árvores aqui juntos Nossa mina de ouro está se esgotando Que? Acabei de pegar Nossos recursos estão se esgotando rapidamente Devemos encontrar outra mina de ouro e reunir nossas tropas Só assim seremos capazes de chegar aos retiros de túmulos Eu nunca tinha visto as criaturas tão agressivas Então acabarei com a maldição delas Andufalador Andufalador Mate o senhor da guerra dos peli-ursos Nossos guerreiros alcançaram o que pensa Diga o que pensa A terra e eu Somos Adeus a chama E assim seja Imediatamente A habilidade de criar É muito boa E assim seja E assim seja E assim seja Estamos sendo invadidos Estamos sendo invadidos Sua vez Parece que acabou a mana aqui minha filha Imediatamente Imediatamente Conforme a vontade da deusa O que ameaça essas terras O que ameaça essas terras Tem que ser uma árvore Tem que ser uma árvore para cada árvore Tem que ter três pelo menos E assim seja E assim seja Ah como é linda a natureza O negócio que eles estão passando aqui O negócio que eles estão passando aqui Me aguardando Foda-se Para brigar com os mortos-vivos Vamos ver se estão brigando No meio da nossa base Nosso minuto Nosso minuto Já se deslou Imediatamente Nossa mina de ouro desmoronou Conforme a vontade da deusa Assim será Qual é o chamado da natureza? A minha mãe O tamanho do bicho A minha mãe O que é isso é senhor? Estamos sendo invadidos A guerra e eu Somos Algum problema? Temos a pensar Nossos guerreiros Alcançaram o inimigo Que isso? Só porque agora eu não Deixei a toa plantada Que agora vocês não queiram me atacar O, vou te contar Até agora está todo mundo passando reto por mim. Tirando de boladona porque o maridão estava dormindo enquanto ela trabalhava, foda velho. Estou pronta. Acho que seria melhor deixar essas baratas aqui em cima então. Deixar aqui em cima porque aqui ninguém está passando com o exército. Deixa ele se matar aí no meio. Imediatamente. Mostre o caminho. Oi. Que assim seja. Por eluna. Opa. Há perigo em frente, sacerdotisa. Você deve prosseguir com cuidado. Sua construção está terminada. Estou vendo, tem um portão aqui, é um perigo mesmo. Que assim seja. O arboroso não pode se enraizar aqui. Como irão me atacar se eu não quebrar o portão? Sim. Ah, vocês abriram ele. Estou de guarda. Realmente foi uma estratégia muito indigna. Não posso negar. Vamos logo. Tamanha inteligência, só pode vir dele. Estou de guarda. Uma fúria, uma fúria, uma fúria, uma fúria. A fúria, uma fúria. A fúria está terminada. Por eluna. Não precisa, não morreu já. Vamos logo. Não temerei. Quem que não pode se enraizar aí? Por favor. O arboroso não pode se enraizar aqui. Vocês só podem estar de sacanagem. Invadir aqui. Invadir aqui. Invadir, invadir, invadir. 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 Olha os caras pegando uma árvore ali. Malfurion. Deixa não, deixa não. Malfurion. Os caras pegando um árvore. Vem ali. Vamos logo. Vamos logo, senhor. Agora não. Não podemos criar essa torre para mim. Esse aqui também. Tô. Não podemos criar essa torre para mim. Tô. Mais árvores, só as que a gente precisa. Abre os caras pegando uma árvore. Aqui, então. Nossos quereiros alcançaram o inimigo. Escória patética. Minha espera caber. Sua composição está terminada. Tendi algo errado. Acho, Thor, amado. Pode pegar o ouro aí, minha galerinha. Eu de vocês repararem aqui essa árvore, que ela se machucou. Coralhinha. Nossa, você, ele. Ah, como é linda a natureza. Acho que essa é a primeira missão que tem todas as raças no mesmo mapa, né? Até agora. Pesquisa terminada. Conforme a vontade, rapaz. A semina de ouro está se esgotando. Ah, como é linda a natureza. Ouro insuficiente. Pois é, a voz da Drey a gente está foda, velho. Imediatamente. É, a voz dela é mais... Não sei se dá para trocar a voz do jogo aqui na hora. Som. Ativar legendas. Acho que é só na hora que abre o jogo, né? Mas o que é isso, meu? O que é isso aqui, meu? Tenha cuidado, sacerdotisa. Estas florestas estão tomadas pelos mortos. Estou vendo. Ah, eu não sei como é que é a voz no... É que realmente, estou vendo agora aqui. O que ameaça a essas terras? Pesquisa terminada. Estou bem, cheio de saúde ainda. Que assim seja. Eu achei muito louco essa unidade aqui, velho. Imagina se eles pegaram o Rei Leoric do Dota e colocaram essa skin. Eu não joguei o Dota ainda na versão do jogo. Só para ver como é que está a aparência dos heróis. Qual o modelo que eles usaram e tal. Estou curioso, talvez. Talvez eu entre em uma, só para ver. Mas o que é isso aqui na tela do meu computador? Eu não acredito nisso. Sim, mas quando o Dota foi lançado, como não tinha... Como já estava dentro do jogo da Blizzard, né, no Aircraft. O Ice Frog, ele colocava o nome das unidades com nomes do... De personagem da Blizzard, né. Então a gente tinha o Leoric. Tinha mais algum, eu não lembro. Com certeza deve ter algum, porque eu estou esquecendo. Eu sei que o Leoric se chamava Leoric. Aí ele foi o Rafe King. O Pudge se chamava de Butcher, alguma coisa assim. Era Butcher. Ah, não lembro. Enfim. A gente achou que na verdade o Pudge se chamava... Pudge mesmo. E aí depois a Blizzard colocou no dela a chamada de Butcher. Para tentar relembrar o Oteroide. O posto avançado foi corrompido. E os arvorosos enlouqueceram. Eles não merecem este destino cruel. Aí, mano. A facção pronta aí, velho. Para lançar no jogo, os caras não colocam. Vem mais um passo, fracote. Lorde Tycondrius ordenou que matássemos qualquer um que tentasse entrar neste lugar. E faremos isso. Escória patética. Dói-me saber que vocês já foram chamados de Elfos Noturnos. Por que não colocar, velho? Por que não colocar uma facção de Sátira? Me diga. Está pronta. Tem as construções, velho. Me contrata que eu ponho, Blizzard. É nóis. O que é a secundária mesmo? Clareira amaldiçoada. Nossos guerreiros alcançaram o limite. Gente, vamos levantar aí. Pica a mula. Imediatamente. A Terra e eu somos... Nossos guerreiros alcançaram o limite. Sua construção está tremenda. Estamos sendo invadidos. Estou dentro. Até o Sashim. Jurei que os caras mudançoam. O que ameaça essas terras? Qual é o chamado da natureza? Pelas árvores. Estou em limpo. Que assim seja. Está limpo. Até voltou as árvores. Esperemos que a Terra se recupere dessa praga maldita. Temos de seguir adiante. Os retiros de túmulos ficam no vale logo à nossa frente. Deixa eu ver ele tentar reparar. Só ele ficar na minha ajuda, porque está todo mundo fodido aqui. Diga o que pensa. Sua construção está terminada. Os caras estavam pegando ouro e ficou 2 mil fechadinho. Dizeram que vai jogar Dota? Não sei, cara. Leva muito tempo, né? Ih, aqui não voltou não. Como é que recupera a vida da Glaive? Eles reparam? Ouro insuficiente. Ouro insuficiente. Joga Diablo 3. Não tenho. Ainda. É o próximo jogo que eu estava pensando em comprar, na verdade. Ah, aqui eu nem tinha limpado, na verdade. Sua construção está terminada. Vai da frente, caralho. Qual é o chamado da natureza? A Terra e eu somos o Sul. Estamos sendo invadidos. Vai da frente que eu quero usar a minha. Ah, não. Que viaça essas terras. Ah, como é linda. A natureza é o chamado da natureza. Pôr e luna. Imediatamente. Jurei pros perguntas. Que assim seja. A Terra e eu somos o Sul. Imediatamente. Anel de proteção mais dois. O que ameaça essas terras? Pronto, só curar as unidades aí e tudo certo. Ah, como é linda a natureza. Minha deusa, ilumine meu caminho. Ah, é porque os caras das outras facções, eles reparam. As construções, é normal. Aqui a gente está curando de uma unidade viva, no caso. Como é que é o nome? Renovar, ó. Renovar as construções noctielficas. Unidades mecânicas e construções aliadas. Sei lá, achei que era diferente. Essa madeira é viva ali. Enfim, não sei o que eu estou falando. Esquece. Ah, vai tomar no cu, Sátiros. Fica aí mesmo, gente. Precisa voltar aqui não. Tudo bom. Aí, mano. Tem várias unidades de Sátiros. Eu fico triste com isso, mano. Os caras têm várias facções que poderiam estar no jogo. Para de diversificar mais. Está pronta. É só você abrir o editor que você vê que tem a construção de recrutamento das coisas. Tem altar diferente. Tem a versão corrompida de todas as construções dos elfos. Por que não colocar, velho? Naga. Coloca os elfos sangrentos. Não entendo a dificuldade. De verdade, eu não consigo compreender. Infelizmente, o trânsito é foda. É a versão corrompida de todas as construções dos elfos. Qual é o chamado da natureza? É a versão corrompida de todas as construções. Pesquisa terminada. Pois é, mas o Lula não faz cá porque ela não quer falar com a gente. É óbvio isso aí. Eu já até desisti. Que assim seja. Algum problema? Oi! A gente vai deixar recrutar esses arvourosos também. Estou dentro. Algum problema? Com prazer. Imetra-te. Passou um grupo de humanos aqui, do nada. Acho que é humanos, né? Não dá pra ver as facções. Tem uma base aqui em cima, aqui ó. Vamos atacar. Só bem aí, galera. Senão não dá pra atacar nada. Deixando o rádio. Vamos logo. Busque. Reze pelo amanhecer. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Diga o que pensa. A mina de ouro desmoronou. Minha espera acabou. Conforme a vontade da Deus. Qual é o chamado da natureza? Our gold mine has collapsed. A gente tem uma galera protegendo a última mina ali. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. They know we have. Assim será. Pesquisa terminada. Deixa eu passar pra invocar minhas armas. Oi, caralho. A terra e eu são azul. O cara tem reanimar mortos. Estamos sendo invadidos. É, todas as construções aqui, ó. Árvore da eternidade corrompida. Anficiente da guerra. Protetor anciente. Poço lunar corrompido. Tem tudo pronto, mano. E no editor, quando você abre essas construções, você consegue ver que... Você consegue recrutar com elas, tá ligado? Não é só a aparência. Estou de guarda. Estou de guarda. Qual é o chamado da natureza? Tá ligado. Vai lá acordar os seus irmãozinhos, meu querido. Acorda aí, galera. Deusa, ilumine meu caminho. Ah, como é linda a natureza. Ai, como é linda a natureza. Apareçam druidas do gadanho. E os corvos da tempestade voem novamente com os ventos da guerra. Mano, gadanho é muito estranho, né, velho? Aqui em inglês, se eu não me engano, é druid of talon. É tipo druida das garras, algo assim. Certo? Gadanho, mano. Ela doida da guerra é outro. Descalos. É verdade.